Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos aqui diretamente da redação para destacar alguns assuntos em destaque do portal JP News. Olha só, a Associação Comercial Industrial de Montenegro e para esse novo vai promover o primeiro troféu Jacob Renner, empresário destaque ACI 2015. O objetivo do prêmio é homenagear e valorizar o empresário local que mais se destacou nos últimos anos. Os detalhes então estão aqui no portal JP News. Haverá um coquetel de lançamento desse troféu no próximo dia 22 no Redonê Pub Café. A recepção iniciará às 7 da noite. O lançamento do troféu será feito entre as 19h30 e 20h30. Mais detalhes dessa notícia você encontra no portal JP News, que sempre traz as informações atualizadas aqui de Montenegro e da região do Vale do Rio Caí.